A PIA-I A PIA-I, elevada à sede de comarca em 1892, possui 17.333 habitantes em seu município e conta com 1.913 quilômetros quadrados. Está a 920 metros de alto círculo, o que faz com que seu clima seja esplêndido. As terras do município escondem grande quantidade de minérios tais como ouro, prata, platina, chumbo, zinco, cobre, alumínio e inúmeros outros de grande valor. Vista da capital paulista, 324 quilômetros pela estrada de rodagem São Paulo-Paraná, e experimenta atualmente um surto de progresso verdadeiramente assombroso. Possui 121 estabelecimentos industriais, sendo que o mais importante é a usina de chumbo e praça Doutor Adhemar de Barro. É prefeito de A PIA-I, o senhor Alberto Dias Batista, homem digno de toda a confiança do povo, e que vem de conseguir com o decreto-lei 107, ou seja, a isenção temporária de todos os impostos de 5 a 30 anos, para as indústrias que se instalarem no município até 31 de dezembro de 1953. Há do este que justifica em parte o progresso por que passa a PIA-I, a pequena grande cidade do estado de São Paulo. Prédio onde funciona a cadeia local. A instrução pública conta com inúmeros estabelecimentos de ensino, o que demonstra o grau de adiantamento de A PIA-I. Este é o prédio onde em breve funcionará o grupo escolar. Prefeitura Municipal, hora ocupada pelo excelentíssimo senhor Alberto Dias Batista. Hospital de A PIA-I, construído pela Sociedade Beneficiente de A PIA-I, com o auxílio do governo estadual e em vias de entrar em funcionamento. Posto de poericultura de A PIA-I, magnificamente instalado em prédio próprio e possuindo todos os melhoramentos para exames pediátricos e obstétricos. Funciona desde 1948 em condições difíceis, porquanto o posto ainda não está devidamente registrado no rol dos postos de poericultura mantidos pelo Departamento Estadual da Criança. A professora Eunice Almeida Pinto Chaves é a única funcionária nomeada e conta com a valiosa colaboração graciosa do médico doutor Amir Kassu. Trabalhando com medicamentos ofertados por médicos e laboratórios e graças a uma modesta contribuição da Legião Brasileira de Assistência. Estão executando um importante trabalho de assistência à infância e às gestantes pobres, distribuindo não só medicamentos, conselhos e ensinamentos, bem como roupas e agasalhos a aproximadamente 500 crianças. Grupo formado logo após a visita que altas autoridades fizeram ao posto de poericultura. Parta distribuição de balas apetizadas. Momento feliz e sempre esperado pelos garotos que sorriam alegres com a guloseima ofertada. A fim de evitar males futuros ou, seguindo o velho rifão, melhor prevenir do que remediar, no município de Apiaí se processa em massa a vacinação dos suínos pelos técnicos da Divisão de Defesa Sanitária e Animal da Inspetoria Regional em São Paulo do Ministério da Agricultura, a fim de que os animais não sejam alcançados por doenças capazes de desfalcar esta fonte de riqueza. Mil e duzentos metros de altitude. Este gigante já sentiu em suas entranhas o fio das enxadas e a ponta das pigaretas. É o Morro do Ouro, onde se encontra a antiga mina de ouro que pertenceu a D. Pedro II. Presentemente, num reinício de atividades, já se extrai o minério em regular quantidade. De linhas arquitetônicas sóbrias, mas elegantes, este prédio construído para servir de hotel é um atestado evidente do desenvolvimento da cidade de Apiaí. O posto de automóveis, também de construção moderna, possui todas as acomodações exigidas para o fim a que se destina. São duas propriedades do Sr. Alcides Fadiga Costa. Aproveitando seus momentos de folga e sempre rodeado de amigos, o Sr. Alcides Fadiga Costa pousa para a nossa objetiva. O posto de gasolina Shell, um dos mais procurados da cidade, e onde os senhores automobilistas são sempre bem servidos, está sob a direção de seu proprietário, o Sr. Alpeu Vittorio Neri, que é também agente da empresa Expresso Sulino e da empresa Reunida São Paulo Paraná Limitada. O prédio do posto é propriedade do Sr. Manuel Augusto. Edifício onde está instalado o hotel Apiaí, de propriedade do Sr. Manuel Augusto, homem de grande visão, que acreditando no progresso sempre crescente da cidade, construiu um dos melhores prédios existentes em Apiaí. Progressista e grande organizador, o Sr. Manuel Augusto possui também um esplêndido bar, um ótimo armazém de secos e molhados, e uma grande casa de serragem. Em vista da breve conclusão das obras da Usina de Força de Apiaí, o Sr. Alberto Dias Batista, muito digno prefeito, acompanhado de várias autoridades, estiveram em visita às instalações da citada usina, uma iniciativa de grande alcance do Sr. Lázaro Calazanjo Luz. Seguindo todos os preceitos da técnica moderna, e prevendo o grande desenvolvimento industrial, comercial e consumo particular de energia elétrica, esta usina está sendo construída para uso imediato de 160 cavalos, estando prevista ampliação futura para mil cavalos, e para tanto, a barragem, o canal, castelo de água e casa de máquinas, já estão construídos de acordo com a ampliação, projetada para quando, se necessário, se fizer. Localizada a 19 quilômetros da cidade, a usina aproveita as águas do rio, caças, altas, em local cuja queda oferece um salto livre de 70 metros. O que é que fica? No correr da objetiva, fragmentos da mina Lagiado de propriedade do senhor Osvaldo Sampaio, um perfeito técnico orientador na mineração de sulfureto de chumbo natural, ou seja, galena, de onde por processos vários se extrai o chumbo, material que atualmente exerce notável importância na economia mundial. Após os trabalhos de desmonte, o minério é transportado para fora das galerias, a fim de ser conduzido a departamentos especiais, onde por meio de um complicado processo de ustulação, se transforma em chumbo. Em visita à mina Lagiado, encontra-se o senhor Alberto Dias Batista, prefeito de Apiaí, acompanhado de vários elementos de destaque. Galena, minério arrancado do fundo da terra e que em breve será transformado em chumbo e prata. Lagiado, mini propriedade do senhor Osvaldo Sampaio, localizada no município de Apiaí, estado de São Paulo, com uma produção de 150 toneladas brutas ou 60 toneladas já beneficiadas. Lagiado é mais uma afirmação do que já se disse. Esforço de um grupo de brasileiros a produzirem mais para um Brasil ainda maior. Apoio de um grupo de brasileiros a produzir nos crucifixões etapas, que falece do cedido para um localização. Amém.